Boa noite, estamos ao vivo aqui no Espaço da Sorte na Avenida Paulista, noite de sexta-feira, sexta-feira é um bom dia para ganhar uma boa grana, não é? Então tem sorteio agora da Quina, hoje concurso 5.980, prêmio principal de R$ 2.160.188,31. Para acompanhar de perto esse sorteio e validar o sorteio da noite, eu conto com a presença de dois auditores populares, Fernando Ferreira e Vinícius Miano, boa noite. Boa noite. Eles já acompanharam a preparação dos globos e agora vão acompanhar também o sorteio. Então, está aqui o primeiro globo preparado, são 80 bolas, numeradas de 01 a 80, bolas posicionadas, valendo! Serão sorteados 5 números nesse universo de 80 números. O primeiro já está aqui e é o número 15. Vai conferindo muito bem aí a sua aposta, não deixa passar nada. Temos o segundo número, que é o 33. Esse é o concurso 5.980 da Quina. Terceiro número sorteado é o 40. Tem mais de 2 milhões de reais no prêmio de hoje. E esse é o número 13. Faltando apenas um número. E lá vem ele, é o número 19. Já foram sorteados 5 números da Quina de hoje, então vamos conferir. 15, 33, 40, 13 e 19. Os auditores confirmam as dezenas sorteadas? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigada. Detalhes desse sorteio daqui a pouquinho no site oficial da Caixa. Obrigada pela companhia. Tem mais sorteio hoje. Acompanhe pelas redes sociais com a apresentação de Pereira Júnior. A gente se vê. Bom fim de semana. Acompanhe pelas redes sociais com a apresentação de Pereira Júnior. E aí